A CIDADE NO BRASIL 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 Que perigo, quase fui contado em dois Atenção todos os navios, mirem no barco quatro agora Foi corrido Foi por pouco Mas por que eles estão atirando num navio aliado? Não entendi nada, mas eu encolhi de novo, caramba O third é uma técnica muito irada e bem poderosa Mas os efeitos colaterais são meio embaçados Eu fiquei mais ou menos um minuto cheio Então eu acho que eu vou ficar um minuto pequeno Eu tenho que me esconder até voltar ao normal, eu vou morrer Não sei se está lutando para valer ou se só está de brincadeira Mas continua vivo Se bem que se ele morresse com aqueles tiros ridículos Eu ia ficar decepcionado Eu ia ficar de brincadeira